É isso aí galera, tamo aqui mais uma vez aí galera, mostrando pra vocês aí, ó, tá indo ali com descarrega Só alegria aí, ó, descarrega alguma barra aqui, entendeu? E só o ouro, ó É mesmo, hein? Passou direto o danadinho lá, hein? Será que ele não vai descarregar aqui? Vai, 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 para aqui pra cima, louco, vai retornar e volta, é que não espera você na pista aqui Aonde foi entrar o patear aqui nesse que esperou não sei, é positivo? É É isso aí galera, tamo aqui, ó, Fernandópolis aí, tá bom? Vai descarregar o calcário na fazenda aqui Vou fazer um vídeo pra vocês aí do descarregamento do calcário aí, na bicaçamba aí Pra vocês verem como é que é aí, ó, entendeu? O mal assombrado aqui é só o ouro Um abraço pra galera aí, ó, todinho do GPT, GMN, GGR Pra toda a galera aí dos grupos aí que vem acompanhando o mal assombrado aí, positiva Tamo junto e misturado aí, molecada Tô só aguardando o adesivão pra deixar qualificada a diamanta Camiseta Isso é o ouro, hein? Beleza, povo? Vamos acelerar o carrão aqui Vitrém é o que liga, amigão Ficaçamba é o que liga Falou pro rei, né, bim? Pra quem? O deladinho lá Do, do, do veiminho Falei no rádio aí, eu escutei ele falar, né, pro homem que passou reto Eu falei no hospital, viu? Ah, por exemplo, meu É isso aí, pessoal, esse é o prosseguimento aqui, ó Vou ficando por aqui, falou, pessoal Senão depois não vai ter como eu gravar o vídeo aí do... Descarregamento, falou? Se entendeu, compreendeu, mal assombrado, sou eu